Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar a minha rotina da manhã, tá? Como vocês já viram aí, o dia tá amanhecendo, eu acabei de acordar, tô até com a cara inchada, mas o inchaço também é de gorda, que eu estou gorda realmente. E eu vou gravar um pouquinho da minha manhã, da rotina da manhã, eu vou levar minha filha na escola, na volta eu faço uma caminhada. E pra você que é novo aqui no canal, aqui eu sempre faço receitas simples e fácil de fazer, tá? Já tem bastante receitinha maravilhosa e também eu faço preparação de marmitas, né? Eu faço comida pra semana inteira e eu acho bem prático, né? Colocar nos potinhos e deixar na geladeira. E vai ter também a reforma do meu apartamento, né? Tem vídeo também mostrando algumas coisas que eu já fiz aqui, tem vídeo de rotina, de faxina, tá? Eu vou fazer a reforma do banheiro, né? Ainda falta terminar de fazer a reforma da cozinha, mas o banheiro tá mais necessitado. Eu vou gravar um vídeo só com coisas que eu tô comprando, né? O revestimento, a porcelana do banheiro, que é quase sanitário, essas coisas, né? Lavatório. Eu vou mostrar tudo pra vocês aqui, né? Eu espero que vocês gostem de acompanhar esse tipo de conteúdo, tá bom, gente? Deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho pra ele notificar você quando eu postar vídeo novo, tá bom? Então, vamos começar o vídeo, fazer minha caminhada, que é o mais importante, gente, é pra cuidar da saúde, entendeu? Porque eu tava sem... Eu tava sem motivação, até que parei um pouco de gravar aqui no YouTube, eu tinha parado um pouco. E eu tava, tipo assim, o corpo mole, sem energia. E aí eu resolvi fazer caminhada, então eu deixo minha filha na escola e vou pro estacionamento correr um pouquinho. Fazer um pouquinho de atividade física, né? Movimentar o corpo, na verdade. Que a gente tem que tá sempre em movimento, senão se parar, né? Aí já era. Tá bom? Então, vamos começar esse vídeo. Quase chegando aqui no estacionamento de supermercado. Fazer aqui meu cardio. Vou mostrar pra vocês aqui, gente. As pessoas que tão vindo trabalhar, que vai pro... Que vai pro Ipiranga, sentido Sacomã, vindo de São Bernardo. Essa é a vida real do trabalhador, de São Paulo. Pega trânsito. Rodovia praticamente parada. E vai sentido Sacomã. Ó. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Tchau, tchau. Agora partiu a caminhada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Porque se eu comer Antes de fazer a minha caminhada Eu fico indisposta Eu fico meio que me sentindo mal Depois da caminhada Em jejum, fica até mais leve Pra correr Às vezes eu faço isso Eu faço um ovo só mexido Comer ele puro E vou pra caminhada Mas eu não me sinto muito bem Eu prefiro em jejum Pronto gente, agora aqui é só comer Vou esquentar só um pouquinho de leite Só um pouquinho de nada Não posso tomar café Por conta da gastrite Da labirintite Então um pouquinho de leite só Só esquentar agora Enquanto a loja não chega pra fazer a entrega Do revestimento do banheiro Eu tô comprando todo o material Eu tô encostando aqui Deixando guardadinho Pra eu poder depois Contratar só o pedreiro E fazer tudo de uma vez Pra não ter que ficar faltando coisa Tem que comprar E construir ao mesmo tempo Reformando ao mesmo tempo Fica muita correria Então eu tô comprando as coisas Tá chegando Eu vou deixar aí No cantinho Depois eu vou fazer um vídeo Mostrando o que eu já comprei E o que falta comprar E tem que fazer também A documentação Que tem que ter a ERT Que é um documento Do CREA Pra poder fazer a reforma Como é apartamento Eu não posso só chegar E fazer a reforma Eu tenho que Tá em dia Com tudo certinho Então eu tenho que estar preparada E enquanto eles não chegam Eu vou começar a fazer o almoço Porque já tem mistura prontinha Só vou cozinhar com o feijão Fazer um arrozinho Então eu vou adiantar Meu almoço Eu tenho em casa pra barrer Ainda quero fazer minhas unhas Hoje, ó Como estão O esmalte já cresceu A unha já cresceu Já faria as pontinhas do esmalte E vou pintar meu cabelo Meu cabelo tá muito branco Tem muito cabelo branco Gente, eu tenho 42 anos Mas eu já estou parecendo Ser uma velha de 60 Não que, né Que pessoas com 60 anos Já são velhas Tem pessoas com 60 Que tem mais exposição Do que um de 20, né Mas maneira de falar, entendeu Que a pessoa vai envelhecendo E vai ficando com os cabelos brancos Mancha de melasma Depois da minha gravidez Apareceu essa mancha Esse lado aqui Ela é bem visível E agora Esses últimos tempos Aqui em São Paulo Tem feito muito calor E a gente tem sempre Que sair de casa, né Mesmo usando protetor solar Não tem jeito Elas escurecem bastante Desse lado não aparece tanto, ó Um pouquinho Mas esse aqui Chega a gritar Essa mancha aqui Tá horrível Eu já marquei Dermatologista Se Deus quiser em maio Eu vou passar no dermatologista, né Pra ela passar Um protetor adequado, né E uns creme Ou algumas coisas Que pra manter, sabe Porque eu sei que cura não tem, né Que muita gente sabe Que não tem cura Mas tem como manter Ela não ficar escura Porque os protetores solar Que eu tô usando Não tá resolvendo, não Não tá resolvendo nada Então deixa de conversa, né, gente Vamos lá Cuidar da casa Cuidar das coisas Hoje o vídeo É só de Da rotina, né É um vídeo só de coisas Que eu faço aqui Pela manhã E aí A hard speed To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in my eye We wanna chase the night Wanna dance to the light Cause stars from the sky Just two hearts Running wild Never sleep Never stop As we shout from the top We're gonna We're gonna be Two hearts running wild Now the morning Is the afternoon We lay awake in bed The glass so loud As the hours pass We're gonna do it all We're gonna do it all again We wanna chase the night Wanna dance to the light Cause stars from the sky Just two hearts running wild Never sleep Never stop As we shout from the top We're gonna We're gonna be We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild All night's Summer sky It was the best It was the best We ever had And we'll stay young Forever We'll never have regrets We wanna chase the night Wanna dance to the light Pull the stars from the sky Just two hearts running wild Never sleep Never stop Never stop As we shout from the top We're gonna We're gonna be Two hearts running wild We're gonna We're gonna be We're gonna We're gonna be Two hearts running wild Our hearts beat To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher The night's young And it's just begun As she puts her As she puts her hand in mind We wanna Chase the night Wanna dance to the light Pull the stars from the sky Just two hearts running wild Never sleep Never stop As we shout from the top We're gonna We're gonna be Two hearts running wild Now the morning Is the afternoon We lay awake in bed The night's so loud As the hours pass We're gonna We're gonna Do it all Again We wanna Chase the night Wanna dance To the light Pull the stars from the sky Just two hearts running wild Never sleep Never stop As we shout from the top We're gonna We're gonna We're gonna be We're gonna We're gonna be Two hearts running wild Moonlight Summer sky It was the best It was the best We ever had And we'll stay on Forever We'll never have regrets We wanna chase the night Wanna dance to the light Pull the stars from the sky Just two hearts running wild Never sleep Never stop As we shout from the top We're gonna We're gonna We're gonna Two hearts running wild We're gonna We're gonna Be We're gonna We're gonna Be Two hearts running wild There was once a day That I would pray for you I'd go and misbehave Just so you'd notice too Seeking looks up and down From across the room Damn, what a hell of a view I feel good You look great I like you I can't wait I first time I first date You're so fine I'm so late You sip wine I drink straight Don't waste time To my place I feel my heart erase So catch me if I fall I'm falling fast Sittin' here prayin' that this night's gon' last You got it all on tap I'm loving your vibe Always have your back We like all the same tracks Listen all night In the sheets all black Said I'm falling fast Don't remember Já acabei de fazer o almoço, né? Na verdade eu só ia fazer um arrozinho Feijão A mistura já tava pronta E acabou que a loja chegou Já tô suada de novo A loja não entrega Na entrega não é pra subir a escada, né? Os entregadores não podem subir a escada E aqui não tem elevador Então foram 12 caixinhas Pesadíssima E eu tive que subir Essas caixas de revestimento Vou virar pra vocês e mostrar, gente Como é bom a gente praticar exercício físico Porque se eu não fizesse caminhada todos os dias Eu tava morta E eu consegui subir essas escadas Subi de boa, não sabe? Só tô transpirando Mas não fique com aquela falta de ar Aquele fôlego curto, não sabe? Porque quando a gente não tem condicionamento físico A gente fica cansado, né? Quando faz esforço Mas graças a Deus Deu pra me subir com as caixinhas de boa Vou virar aqui e mostrar pra vocês as caixinhas Olha, gente 12 caixinhas Super pesada Porque, cês sabem, né? Revestimento, piso Tudo isso é pesado, né? Vou mostrar aqui pra vocês Dá um spoiler Aqui pra vocês Aqui vai ser o revestimento Do box Só da área do box Não tem como eu Vou rasgar aqui um pouquinho a caixa Ó Vou escorrer essa cor aqui, ó Deixa eu rasgar mais um pouco Aqui tá sujinho O revestimento tá bem sujinho Vamos ver se ele vai sair Aqui tá bem escuro Mas não é tão escuro assim, sabe? É bem bonitinho Vai ficar lindo Na área do box Não sei como é a cor aqui Que tá escrito Deixa eu achar Deixa eu ver aqui como é É... Prisma coral Eu creio que seja o nome da cor Então é isso, gente Super cansada Então, vai começar a reforma do banheiro Eu vou fazer um vídeo Só mostrando os materiais Que eu já comprei, tá? Não vou colocar nesse vídeo agora Que vai ficar muito longo, né? Esse vídeo eu queria mostrar só A minha rotina da manhã Que eu faço na manhã Tá bom, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado Até aqui do vídeo, né? Ainda vou pintar o cabelo Como eu falei pra vocês Mas o vídeo vai ficar muito longo Não vai dar pra mim mostrar Que eu mesmo pinto o cabelo Até mesmo cortei, gente Meu cabelo ficou lindo Mas eu vou mostrar no outro vídeo, tá? E as unhas também Sou eu que faço as minhas unhas E já tá bom de fazer Porque fiz muita faxina Muita coisa E já tá na hora de fazer as unhas de novo Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Se não for inscrito E ativa o sininho Pra ele notificar você Quando eu postar vídeo novo, ok? Beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!